Certo, eu realmente não queria estar tomando essa decisão de ir atrás de quem me enviou essa carta no meio da noite, mas o jogo me obriga a fazer isso e eu acho que eu não tenho escolha. Por favor, não me mata, não me mata. Quem será que me mandou essa carta? Hiro? Oh, Makoto! Hiro? Então, aquela carta que eu encontrei no meu quarto foi... Sim, fui eu que escrevi. A sua letra é muito boa, eu devo dizer. Eu só estou te bajulando para você não me matar. Por favor, não me mata! Bem, eu fui ensinado que uma péssima letra atrairia fantasmas para te assombrar. Quem te ensinou isso? E por que você queria me encontrar? Ah, eu só fiz o que a Kyoko pediu. O quê? A Kyoko? Eu sou só o cara que entregou o recado. Enfim, o que você acha de irmos tomar um banho durante a noite? Hã? Por favor, você quer me matar durante o banho? Hiro, já foi demais. Se quiser me matar, me mata aqui. Vamos nessa. Não, não, eu não quero, eu! Eu estava perdido. O Hiro me pegou, chegou perto dos meus ombros e falou bem perto de mim, como se estivesse cochichando. É tudo uma atuação. O Master 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 não pode perceber. Estão todos na casa de banho agora. Ah! Espera, o quê? Uma coisa, você não entendeu? Então, o Otto Jigo terminou de fazer a sua pesquisa? Provavelmente. Pode apostar, Hiro. Vamos lá, juntos, tomar um banho. Eu provavelmente disse isso mais rápido do que precisava. É, eu realmente imaginei ele fazendo isso. Mas eu e o Hiro nos apressamos para a casa de banho. Aqui somos nós. Por favor, não me mata. Aqui, está todo mundo. Se você me matar, eu tenho três tribunas aqui. E quando chegamos na sala, uma voz estressada falou comigo. Ei, você! Quanto tempo mais esperar ficar aqui? Deixando a gente esperar. O Taka estava irritado, como sempre. Começou a falar e apontar o punho para mim. Já são quase dez horas, sabia? A hora de dormir. Já passou para nós. Cala a boca! O que foi que você disse? Você quer que eu te faça chorar, garotinha? Taka. Ele parece pior do que eu imaginava. Talvez... Seja uma boa coisa. Talvez ele finalmente comece a ter uma boa personalidade. O que foi que você disse? Você tem muita merda saindo da sua boca agora. Sabia disso? Nossa, que Taka. Calma. Mas que rude. Você deveria nem sequer abrir a boca para falar com o meu mestre. Você voltou ao normal de novo? Eu nem consigo mais manter o ritmo dessas mudanças. Calata. Sua fatia. Enfim, tudo estou aqui, certo? Então, o meu trabalho como mensageiro está pronto. Está concluído. Quer dizer, você querendo nos encontrar, certo, Kyoko? Então, o que estamos fazendo aqui? Não é óbvio. Deve ser alguma coisa com a Alter Ego, certo? Ah, é. Pode crer. Ela finalmente terminou de pegar as pistas. O que era? Uma saída? A verdadeira identidade do Mastermind? Kyoko? Está tudo bem. Ahn... Ahn... Com licença. Yakuya... Da... What the fuck? Mas os comandos estão zoados agora. Ela se foi. O quê? Ahn... Se foi? Eu vim aqui mais cedo, checaram as coisas e... Foi quando eu descobri. Alter Ego. O notebook... Desapareceu. What the fuck? Quem foi que... Não é possível que... Você só pode estar brincando. Né? Ela não brincarinha com uma coisa dessas. Ahn... O quê? É... Ela se foi? Ele na verdade, né? Você só pode estar zoando. Quem você acha que fez isso? Ahn... Será que foi o Mastermind? Ele finalmente percebeu o que estava nos fazendo. Eu disse para Alter Ego gritar. Se fosse qualquer um que ele não conhecesse. Se fosse o Mastermind, eu tenho certeza que ele teria nos avisado. Ahn... Talvez nós... Não tenhamos ouvido. Eu estava na lavanderia. Bem ao lado. O dia inteiro. Então não tem como eu não ter ouvido. Mas... Você não foi o Mastermind, então... A solução para esse mistério é óbvio. Só pode ter sido... Ele. Senhor Ishimaru. Você roubou ela, não foi? O quê? O Supremo... Aluno Moral. Eu jamais faria uma coisa como essa. Ahn... Você falando desse jeito só faz parecer que você faria isso. É verdade. Você é o maior suspeito aqui. Você não parava de falar com essa sua boca gorda sobre ela. Olha só. Você só sabe falar o que você sabe, mas... Essa não é a minha verdadeira forma. Ainda tem mais três transformações faltando. Ah... Então, o que quer que tenha sido, apenas confesse. É mais fácil, sabe? Não. Não pode ter sido nenhum deles dois. Ahn? Por que não? Então... Eu disse para Alterigo gritar se fosse o Taka ou o Rifo me aparecendo aqui na sala também. O quê? Eu estava apenas tomando medidas para me prevenir do perigo que vocês apresentavam. Mas... Eu nunca ouvi nenhum grito. Exatamente. Significa que não foram eles. Então... Quem foi? Dadas as circunstâncias, só podem ser claras. Se não foi o Mastermind e nem o Taka ou o Rifo me, então os únicos que restam são... Makoto, Celeste, Sakura, Hina, Tsoco ou eu. Um de nós deve ser o ladrão. Por que que algum de nós teria algum motivo para roubar o Alterigo? Que tal esta razão? Tem um traidor entre nós. Hã? Um de nós está trabalhando para o Mastermind. Um espião. E foi ele que roubou o Alterigo. Você pode negar essa possibilidade. Cara, não. Mas... Eu já estava pensando nisso há um tempo. Agora de... Que há um espião entre nós. O Mastermind trouxe alguém para poder ajudar... E manter o ritmo das coisas sendo fluido. Um espião para o Mastermind? Um traidor? Não. Não é possível. Isso é algo terrível. Não tem como. Porque você mesmo não fala. Você não está preso na sua voz silenciosa para compreender tal possibilidade. Eu não ligo! O quê? Eu... Eu não ligo! Quem é que... Foi apenas... Alguém a... Salve! Por favor! Resgatem ela! Eu estou... Implorando! E eu só quero ver ela sorrindo mais uma vez. É! Eu também! Que eu estava crescendo na sua cara parece tudo menos lágrimas. Outras vezes eles vão ter que matar um humano meu para ficarem felizes. Eu imploro. Eu coloco a minha cabeça no chão. Mas eu imploro. Devolvam ele! Isso é bem esquisito, mas ainda assim eu meio que entendo como se sentem. Ao muito menos... Eu acho que o Terigo deve estar a salvo. Pelo momento, pelo menos. Sim, verdadeiro. Se eles quisessem ter destruído ela, eles teriam apenas destruído ela aqui. É... É, tem razão, mas... Então está dizendo que quer que tenha feito isso. Tinha outros planos em mente. Outros... Planos em mente? Isso não importa agora! Nada! Nada mais importa! Não importa o que for preciso! Eu vou ter ele de volta! É uma promessa! Eu juro que irei salvá-la! Usando o poder da morra! Obrigado por não me fazer dublar mais com essa voz! Minha garganta já era! É só um anúncio da noite! É só um anúncio da noite! Tchau, Monokuma! 10h de dezembro! 5h dezembro na porta! Ok, então! Já está de noite! Não há nada a ser feito! É uma pena, mas... Vamos ter que sair para as buscas amanhã. Por hora, vamos apenas dormir. Como você pode ser tão casual? Não temos tempo para perder por aí! O que bom vai acontecer se fizermos isso cansados? Você seria muito mais efetivo depois de uma boa noite de sono. Quem é que ligo para a efetividade? Nós temos nossos sentimentos aqui! Calma! Qualquer coisa que aconteça durante a noite tem grande chance do matrimal de perceber a gente. A Celeste está certa. Nós precisamos começar a nossa investigação amanhã. O que você acha, Makoto? Eu... Concordo com você. Eu jamais discordaria. Se formos por aí em pânico durante a noite, o Master Magi vai acabar percebendo e não vai ser nada bom. Taka, Hifumi, eu sei como vocês estão se sentindo, mas... É melhor se, apenas por essa noite, vocês tentarem aguentar isso. Aguenta firme, galera. Ok, então. Vamos nos separar por hoje. Nós iremos começar a nossa busca pelo Alter Eagle pela manhã. E vocês deveriam pensar no que eu disse. Alguém entre nós pode estar bem perto, espionando para o Mastermind. Ele está certo, cara. Embora eu não queira acreditar nisso. Alter Eagle foi tão rápido quanto ela apareceu. Nós finalmente descobrimos uma pequena esperança. Mas... Mas... Ela foi tirada de nós. E não podemos nem lutar por ela. Foi nos dada esperança. E então essa esperança foi tirada de nós. Desespero. Exatamente assim. Exatamente o que o Mastermind está fazendo conosco. Então... Será que é mesmo verdade? Quem quer que tenha roubado o Alter Eagle? Poderia mesmo estar trabalhando para o Mastermind? Se isso for verdade... Não! Não tem como! Não tem como isso acontecer! E eu não tinha nem percebido que eu gritei tão alto assim. O susto de ter essa ideia de alguém espionando a gente era... Era realmente assustador. A ideia de que... Estamos todos começando a duvidar uns dos outros de novo... Assusta a mim ainda mais. Cara... Droga! E eu... Me joguei na cama tentando... Me mover até parar os meus pensamentos. E... Não demorou muito até que... Eu adormeci. Cara... Isso está muito errado! Por que que isso continua? E assassinato é uma palavra... Uma definição que muda de tempos em tempos na sociedade. Se um assassinato é evidência de uma anormalidade... Então toda a história dos grandes heróis... São uma anormalidade. Cala a boca! Eu te odeio, cara! Dig-dong, big-dong, bong, bong, bong. Bom dia! Nenhum corpo! Tenho certeza! Eu espero... Por favor, nenhum corpo. Ok, ainda bem. Ah! Hoje... Nós vamos atrás da Alter Eagle. Ok! Primeiro de tudo... Para o refeitório! É! Vamos rápido! Eu... Me encontrei... Surpreendentemente em um grande espírito. E corri para o refeitório. Mas quando eu... Encontrei o que estava me esperando por lá... Ah, não. Ah, ainda bem. Não foi uma cutscene de medo. Tudo bem. Ahm... Então é isso. Apenas... O que aconteceu com os outros? Ahm... Eles estão vindo... Eu não sei, ó. Havia apenas três pessoas no refeitório. Sakura, Hina e a Kyoko. Então, incluindo a mim... Havia apenas... Quatro pessoas. Céus! Eu odeio quando as pessoas levam muito tempo para poder se arrumar e tudo mais. Enfim... Vamos esperar mais um pouco pelos outros. Então, decidimos esperar. Caso alguém mais aparecesse. Mas não importa o quanto esperássemos. Então, são oito horas. Nós já estamos aqui há uma hora inteira. Por que os outros não apareceram? Porque, eu quero dizer... O Hiro e a Celeste nunca faltaram um dia até agora. Mas, o que eu realmente estou preocupado é o Hifumi e o Tsaka. Eles estavam todos furiosos por alguém ter roubado o Alter Eagle. E eles não estão aqui. Não pode ser. Algo deve ter acontecido. Hã? Como assim? Eu fui descuidada. Estava tão distraído pelo Alter Eagle. Mas o Monokuma nos deu um motivo. Não havia saída para algo que eventualmente pudesse acontecer. O motivo do Monokuma? Ah, não. Não, 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 não. Não me diz que... Kyoko, você acha que alguém morreu? Digo, a possibilidade não... Não é zero mais? Cala a boca, Monokuma. Uau, eu estou certo? Droga. Isso não é bom. Não me diga que alguém fez algo por dinheiro. Isso era o que eu queria ouvir, mas... Não importava o quanto eu pedisse. Eu já havia entendido tudo. Eu entendi. E eu odiei ter entendido. Você não pode realmente conhecer alguém. Você nunca conhece alguém por completo. Qualquer coisa pode acontecer aqui. Se você não considerar estranho... Então realmente não é. Nós precisamos ir atrás dos outros que ainda não apareceram. Ok, vamos atrás deles então. Sem nenhuma outra palavra, nós saímos do refeitório. Ai, cara. Iremos cobrir mais áreas se todos nos separarmos. Sakura, vá checar os quartos. Certifique-se de olhar todos eles. Makoto, você vai checar o primeiro andar da escola, enquanto eu irei checar o segundo. Ok, então acho que eu vou checar o terceiro andar. Não tomem nenhum risco. Se qualquer coisa acontecer, peçam ajuda imediatamente. Eu espero que nada aconteça. É, eu também não. Ok, então. Vamos nessa. Ansiedade estava escrita no rosto de cada um de nós que nos separamos. Sem hesitar, eu fui direto para o primeiro andar. Ok, eu preciso dar uma olhada pelo primeiro andar. Vamos olhar tudo. Literalmente, cada centímetro dessa escola. Porque eu sou o protagonista e eu provavelmente vou encontrar uma coisa muito importante aqui. Não tem nada nessa sala. Já vi todo o centímetro dessa escola. Tá legal. Próxima sala. Também não deve ter nada de relevante, mas... Eu quero... Aliviar a minha mente e achar que eu estou vendo tudo. Tá legal? Apenas me deixei em paz. Ah, o quê? Ah, alguém, alguém! Vem aqui, rápido! Ah, o quê? Essa era a Hina? É, suposto que ela está checando o terceiro andar. Não havia tempo para pensar. Eu apenas corri pelas escadas e fui ver o que tinha acontecido. Eu subi as escadas que estavam levando para o terceiro andar. Imediatamente, eu vi ela parada no corredor. Makoto! Hina, qual foi o problema? É terrível a sala de gravações e eu olhei lá dentro e eu vi, eu vi, eu vi. O que foi que você viu? É melhor eu chamar os outros, certo? Ah, não, cara. Eu vou chamar eles. Vai na frente, Makoto. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela tinha corrido para descer as escadas. A sala de gravações, de recriações, na verdade. O que ela viu lá dentro? Nesse momento, eu estava acostumada a agir sem pensar, então eu entrei. E a primeira coisa que eu vi na sala de recriações era... Não! Ufa, cara! Celeste! Você está machucada, mas não está morta. Era a Celeste. Ela estava machucada. Cara, que susto. Tem uma coisa ali. Calma aí, Celeste. Eu já falo com você. O que é isso? Um martelo? Uma marreta? Algum tipo de... Marreta de madeira ou coisa do tipo. Ela tem um design bem estranho. Eu devo admitir que sim, já que... Tem algo escrito nela. Justice Hammer 1 ou Martelo da Justiça. Versão brasileira, Marshmallow. Esse foi o martelo que me atacou. Eu consegui desviar do impacto, mas ainda assim eu caí. Agora eu me arrependo de não fazer exercício, geralmente. Então você foi atacada com isso? Justice Hammer 1. O que é isso? O que isso significa? Makoto... Celeste, o que aconteceu? Agora eu estou falando com ela. Eu fui... Estúpida. Eu fui atacada. Atacada? Por quem? Eu não tenho certeza. Um homem estranho... Estranho? Uma pessoa suspeita que a existência era incomum. Eu não consigo pensar em outro jeito de chamá-lo, além de estranho. Sem dúvidas, era um suspeito muito estranho. E ele me atacou com esse martelo que está em seu... Makoto! Celeste! O que? Ah, tá. Eu encontrei a Sakura! Celeste, o que no mundo aconteceu aqui? Aparentemente ela foi atacada por um homem estranho. Como assim um homem estranho? Um homem estranho? Nos conte tudo o que você se lembra, Celeste. Seja mais detalhada possível. Bem, eu... Eu acordei durante a manhã, um pouco antes das sete. O horário noturno não tinha acabado. Mas eu sabia que estava perto de vocês acabarem, então eu decidi que estava tudo bem. Eu decidi dar uma volta pelo primeiro andar. Agora eu entendo que isso foi um erro. Enfim. Foi quando eu vi pela primeira vez um homem estranho. Eu estava imediatamente atrás dele. E ele obviamente era suspeito, então eu decidi segui-lo. Enquanto eu seguia, eu vi que ele estava entrando na sala de recriação. Eu tentei dar uma olhada e... Foi quando ele me percebeu e... E foi quando você foi atacada. Isso aconteceu depois das sete da manhã. Logo depois do horário noturno ter acabado. Então se isso aconteceu depois das sete da manhã... Então... Só pode ter sido há uma hora atrás. Bem quando estávamos nos encontrando no refeitório. Ele me atacou... Me causando... Uma perda da consciência... O que significa que... Eu estava sem consciência durante uma hora. Bem... Eu estou feliz que você não está tão machucada assim. É porque eu... Implorei pela minha vida. Você implorou? E eu disse a ele que eu faria qualquer coisa se ele me poupasse. Eu oferecia até mesmo a beira dos seus sapatos. O que fosse necessário... Sim... Então eu estava disposta a abandonar o seu orgulho. Era uma habilidade necessária para a sobrevivência. Enfim... O importante agora é que... Vamos atrás do suspeito individualmente. Se não nos apressarmos... As coisas vão se tornar um problema ainda pior. Celeste... O que você quer dizer com... Um problema ainda pior? Quando eu... Olhei a sala de recriação... Eu vi... Um homem suspeito. Mas ele não estava sozinho. Ele estava com... O Rifumi. O... O Rifumi? Depois que ele me atacou... Ele pegou o Rifumi e foi embora. Está dizendo que... O Rifumi foi sequestrado? Ah... Deveríamos ir atrás deles então, não é? Ouça, Celeste... Alguma coisa em particular... Ah... Ressaltava naquele homem estranho... Alguma coisa... Ressaltava nele? Bem... Melhor do que tentar explicar... Seria mais fácil e mais rápido... Mostrar a vocês. Mostrar para nós? Foi aqui que veio a mão... A câmera digital do Rifumi. Ah... Não me diga que... Ela tirou uma foto... Eu consegui tirar uma fotografia do homem suspeito... Sem ele perceber. Ah... É sério? Deixe-me ver! Ah... Eu diria que você ficaria chocada, mas... Eu não acho que isso vai servir de nada. Com um estranho comentário em mente, nós todos olhamos a câmera e... What the fuck? É um... É um... É um Megazord? O que que é isso? Você definitivamente estava falando sério sobre a parte do estranho. Ah... Isso é uma fantasia de robô. É um Megazord, essa reina. Como eu disse... Como eu disse... É um... Um suspeito... Bem estranho, não é? Então, esse cara aí de robô... Ele sequestrou o Rifumi... E... Eu fui atacada logo em seguida... Em outras palavras... Ah... Uma hora atrás... O que significa que se não nos apressarmos... As coisas vão ficar bem piores... Acredito que entendo o que aconteceu... Acredito que entendo o que aconteceu... Bem... Ele foi para a esquerda... Se for verdade... Então ele deve ter ido para as escadas... Levando para o segundo andar... Deve... Então ter descido, certo? O segundo andar... É onde a Kyoko deveria estar... Hã? Falando nisso... Por que a Kyoko não está aqui? Ah... Desculpa... Eu não consegui ir atrás dela... Isso é mal... Se aquele homem estranho foi para o segundo andar... Então a Kyoko... Deve ter encontrado com ele... Nós temos que nos apressar... A Kyoko está em perigo... Meu Deus... Quando eu disse essas palavras... E elas saíram da minha boca... Nós corremos imediatamente para descartar no segundo andar... Ei... Vocês dois... O que está acontecendo aqui? Qual é de toda essa confusão? Byakuya... Vocês estão brincando... O jogo é uma coisa do tipo... Por acaso... Parece que nós estamos brincando de algum jogo... Onde vocês viram o Kyoko ou o Rifumi? Não, não, não... Eu definitivamente não vi... Eles estão nesse andar... Nós acabamos de... Chegaram aqui... Eu ouvi um barulho... Então eu vim correndo... Nós viemos juntos... Não... Você só está me seguindo... Ah... Enfim... Vocês podem nos ajudar a ir atrás deles... Por quê? O que aconteceu? Não há tempo para explicar agora... Explicamos mais tarde... Bem... Bem... Tudo bem... Parece que as coisas estão ficando interessantes por aqui... Rifumi... Tchoco... Se vocês conseguirem me ouvir... Digam alguma coisa... A voz dela ocorreu por todo o corredor... Ah... O quê? Oh... Ai... What the fuck... Rifumi... Que... Que... Ele está vivo... Ainda bem que não foi uma cena... Mas... Nós encontramos o Rifumi... Seriamente machucado... Cê... Cê está bem, cara? Ah... O robô da justiça... Ah... Quando eu decidi chamar a ele... Agora... O que você está falando? Ah... Primeiro lugar, Rifumi... É um Megazord... Não é um robô... Mas... Tem outro martelo aqui... Esse martelo... É como o que a Celeste foi atacada... Justice Hammer 2... E... Além disso... Ele é na verdade maior do que o primeiro... Ele me atacou com esse martelo... Ele bateu na minha cabeça... Bem forte com ele... Ah... Um martelo maior... Eu estou surpresa... Aham... E... Eu não estou bem... Olha pra mim... Proteínas podem me ajudar... Essa ferida, sabia? Se gostariam de algumas... What the fuck, Sakura? Eu... Nunca ouvi algo do tipo... Tem certeza que... Não é só pra você que elas ajudam? Hifumi... Cê tá bem... Aquele cara... O... Robô da Justiça Megazord... Esse... Robô da Justiça que você está se referindo... É esse aqui, não é? O que diabos eu estou olhando? O que o diabos eu estou olhando? Foi o que o Biakon já disse... Foi muito engraçado do jeito que ele falou... Aham... Ele atacou... A Celeste e o Hifumi... Não é mesmo Hifumi? É... É... Era ele... Eu tenho certeza... O robô da Justiça... Megazord... Hifumi... O robô da Justiça? Hã? Isso tá ficando cada vez mais estranho... Ah... What the fuck? Monocoma! Estava demorando pra aparecer, não é? É... É ele! Uhuhuhu... O robô da Justiça, hã? Agora os caras estão mesmo ficando emocionantes... Mas que habilidades especiais vão acontecer agora? Será que ele pode voar? Será que ele pode se combinar? Uh... What the fuck? Por que ele está aqui? Não vamos nos preocupar com ele agora... O que precisamos fazer agora é levar o Hifumi para a enfermaria o mais rápido possível... Qualquer outra coisa que façamos... Antes disso, precisamos tratar ele o mais cedo possível... Eu repeti na tradução... Eu não tô nem aí... É... Você tá certa! Vamos! Obrigado, pessoal! Nós levamos o Hifumi até a enfermaria no primeiro andar... Para que ele pudesse cuidar dos seus ferimentos... Hum... Hum... Como tá se sentindo, Hifumi? Você... Quer dar uma olhada? Hum... Eu estou bem! Eu acho que eu já parei de sangrar! Eu ainda tô um pouco enjoado, pra falar a verdade, mas... Talvez... Você deveria se descansar aqui por um tempo? É... Uma ideia... O resto de nós deveria continuar indo atrás daquele misterioso... Atacante... De fato... Antes de que outra vítima apareça... Os Justice Hammers parecem ter aumentado de tamanho do primeiro para o segundo... Se... Tiveram algum Justice Hammer 3... Nós poderíamos assumir que ele ainda é maior do que o anterior... Se alguém for machucado com aquilo... Então... Ela vai estar morta, com certeza! Nos diga o que aconteceu com você, Hifumi! Bem... Eu acordei cedo nesta manhã e... Comecei a ir atrás do Alter Ego... Como todo mundo disse... Eu fui para o terceiro andar e foi quando o homem me pegou... Deve ter sido por volta das sete da manhã... Depois disso... Ele me levou até a biblioteca e... Me deu uma martelada... Deve ter sido há trinta ou quarenta minutos atrás... Por volta das sete e meia, em outras palavras... Nós deveríamos estar no refeitório ainda... O que significa que Hina, Sakura e eu juntas... E a Kyoko também conosco... Então nós temos um alibi... Um... Um álibi! Eu estava na lavanderia junto... Fazendo minhas... Minhas coisas que se faz na lavanderia... Lavando minha roupa... A cueca dele é preta... É preta... Super preta... Preta... Como a noite... Por que você sabe disso? Não é óbvio... Porque eu estava olhando... Enfim... Então o Gyoko e a Toko estavam juntos nesta hora... Por... Fazendo sabe sei lá o que... Mas... Significa que eles também tem o seu álibi... Então eles estão... Seguros, entre aspas... Então... O único que não tem um álibi... Para quando a Celeste e o Hifumi foram atacados... Foi... O Hiro, mas... Os únicos dois que não apareceram ainda... Foi o Hiro e o Taka... Não é mesmo? É, é o Hiro e o Taka... Falando nisso... Para onde foi a Kyoko? Eu não vi ela em lugar algum... Ah... Sim... Era suposto ela estar no segundo andar... Mas... Eu não vi ela... Lá... Então... Será que ela desapareceu também? Ela... Desapareceu... Mas que mulher estranha... Biako, ela é minha mulher estranha! Ela deve ser exatamente como eu suspeitava... Ah... Pera aí! A Kyoko... Ela estava com a gente no refeitório... Quando a Celeste e o Hifumi foram atacados... Então... Eu não estou falando sobre quem os atacou... Ah... Hã? Como assim? Eu me refiro... Ao que falamos na noite passada... Sobre o espião do Mastermind... Está dizendo que... A Kyoko está trabalhando para o Mastermind... Não! Isso não é possível! Não é? Digo... Essa mulher... Que... Ela é bem esperta... E muito talentosa para cuidar de corpos mortos... Que nunca revelou sua verdadeira identidade... Salve essa discussão para mais tarde... Agora nós precisamos focar em encontrar o suspeito... Ok... É... Se... Não nos apressarmos... Então podem haver mais vítimas... Deve ser por isso que... A Kyoko e o Takahiro ainda não apareceram... Não! Não fala isso! Ela está certa... Nós temos que encontrar... Esse cara misterioso primeiro... Não... Não se preocupe comigo... Eu... Encontro vocês mais tarde... Só vou descansar um pouco... Entendido... Cuide-se... Ok... Vamos logo então... Então... Para onde quer que ele tenha ido... Por que que ele estava usando aquela roupa esquisita? Hum... Eu não... Me incomodaria... Para descobrir a razão disso... Então... O que iremos fazer? Nos separar e olhar por aí? Nosso oponente é bem perigoso... Nós não sabemos do que ele é capaz... Ou até aqui... Ah... Celeste? Qual é o problema? Eu vi uma sombra... Alguma coisa estava se movendo pela escada... O... O quê? Não brinca... É... É sério? No segundo andar então... Ah... Seu bastardo... Você não irá fugir de mim? Nós fomos então em direção às escadas... Ele deve estar aqui em algum lugar... Vamos separar e procurar... Mas não tomem nenhum risco... Assim que encontrarem... Venham correndo... Ok... Mas... O que deveríamos gritar? Ah... Qualquer coisa... Não importa... Então... Ah... Tá tudo bem? Ah... O Joel... Tanto faz... O que você quiser... Apenas gritem... O quanto puder... Gritem o máximo possível... Cara... Como eu queria que essa parte tivesse dublada... Jorri... Ai... Eu nunca vi essa reação... Mas... Ah... Ok... Tanto faz... Apenas se apresse... E comece a olhar... Ok... Vamos lá... Senhor robô... Onde está se escondendo... Não desapareça de mim... Nós nos separamos... E fomos em várias direções... Atrás do cara... Fantasiado... De Megazord... Não de robô... Tá legal? Obrigado... Ah... Eu vou na biblioteca... Eu acho que... A gente já viu aqui... Não... A gente acabou de entrar aqui né... Mas... Tá bom... Não custa olhar de novo... O Justice Hammer está ali no chão... Talvez aqui dentro... Eu quero olhar literalmente todos os lugares possíveis... De ter alguma coisa suspeita... Ah... Aqui não parece ter nada... Não... Não tem nada... Tá legal... Então vamos dar o fora da biblioteca... A chance de ser aqui... Ser bem baixa mesmo... Tem um calendário ali... Mas... Não... Não dá pra acessar ele... Droga... É... Não tem nada aqui também... A não ser... Essa carta... Mas eu acho que eu já li essa carta... De acordo com essa carta... É... Que saco... Será que era aquela carta enorme? Ah... Pula... Se eu não encontrar... É... Exatamente... Aquela carta enorme... Tudo bem... Vamos sair daqui... Onde será que ele pode estar... Oh... What the fuck? Oh... Só pode ter sido a Celeste... O que? Ai não... Não me diga aqui... Ela veio do andar de cima... Ela deve estar no terceiro andar... Eu corri imediatamente pro terceiro andar... Por aqui... Pessoal... Todo mundo foi em direção ao grito... Foi correndo até lá... Celeste... Qual o problema? Isso foi... Bastante intenso... De um grito... Até mesmo pra você... Eu vi... Um homem fantasiado... Eu vi... Ele correu assim que eu gritei... Eu estava bloqueando as escadas então... Ele só pode ter ido mais a fundo no corredor e desapareceu... Ele só pode estar aqui nesse corredor... Vamos... Temos que encontrá-lo... Ah... Ah... Qual o problema? Oh... Uou... É... É mesmo verdade... Mas isso não importa agora... Uou... O Hifumi... Ele estava na enfermaria... Isso é mal... Vamos... Temos que voltar até ele... Ah não... Isso não é bom... E quanto ao suspeito... Nós... Teremos problemas se não capturávamos ele aqui certo... Por que não nos separamos em dois grupos então? Eu irei liderar então o pessoal que irá atrás dele... Isso parece mais interessante... Muito bem então... Uma couturrina... Vocês podem vir comigo até a enfermaria... Eu vou deixar... Capturar o suspeito com a Tsoku, Sakura e o Byakuya... Hum... Muito bem... Pode deixar conosco... Vai cuidar do Hifumi... Ok... Vocês... Tomem cuidado pessoal... Com isso nós nos separamos em dois grupos... Eu, Celeste e Hina... Descemos até o primeiro andar... Ele está na enfermaria... Vamos... Ok... Rifumi... Meu Deus do céu... É bom você estar bem dessa vez... Porque... Se você machucar de novo a sua cabeça... Nós corremos para a enfermaria... E o que nos recebeu lá foi... Uma mancha de karma... Espera... Não... Não... Tudo estava... Coberto de vermelho... E no centro... De todo esse vermelho estava... Hifumi...